Os 5 Animais Mais Rápidos do Mundo Confira uma lista com alguns dos animais mais rápidos que podem ser encontrados em nosso planeta. Qual a velocidade que eles podem atingir e em quais regiões podem ser encontrados? Vamos lá! Em quinto lugar temos o pombo comum. Tipo de animal, ave. Onde se encontram? Europa, Norte da África e Sul da Ásia. Nome científico, Columba Lívia. Também conhecido como pombo das rochas, o pombo comum, aquele que pode ser encontrado em diversas cidades do nosso planeta, está na lista dos animais mais rápidos do mundo, podendo atingir uma velocidade de até 150 km por hora. Onívoros, estes animais se alimentam especialmente de insetos, de plantas e de pequenos frutos, podendo também se alimentar de restos de comidas que encontram pelas cidades em que se estabelecem. Em quarto lugar temos o tadarida brasileensis. Tipo de animal, mamífero. Onde se encontram? Sul do Brasil, Uruguai, Argentina e em alguns estados dos Estados Unidos. Nome científico, tadarida brasileensis. O pequeno morcego brasileiro de pequeno porte conhecido como tadarida brasileensis surpreendeu os cientistas ao atingir a impressionante marca de 160 km por hora em voos horizontais. Podendo pesar até 12 gramas, este pequeno animal é considerado atualmente o vertebrado voador mais rápido do mundo. Em terceiro lugar temos o andorinhão mongol. Tipo de animal, ave. Onde se encontram? Ásia Central e Austrália. Nome científico, Irundapus kaldacutus. O andorinhão mongol é uma ave de pequeno porte que pode atingir velocidades impressionantes. Este pássaro apresenta o recorde em relação à velocidade de voo horizontal, podendo atingir até 170 km por hora. As características físicas do andorinhão mongol os ajudam a atingir estas velocidades, pois possuem longas asas curvadas e um corpo em formato de bala. Em segundo lugar temos a águia real. Tipo de animal, ave. Onde se encontram? Todo o hemisfério norte do planeta. Nome científico, Achyla chrysaetus. Outro animal que se destaca por sua velocidade no ar é a águia real, ave de rapina que pode ser encontrada em todo o hemisfério norte do nosso planeta. Mais especificamente na Europa, na Ásia, no norte da África e por toda a América do Norte. Maior e mais pesada que o falcão peregrino, a águia real possui um comprimento de até 1 metro e pode pesar até 12 kg. Sua velocidade máxima de mergulho é de 320 km por hora. E em primeiro lugar e o mais esperado está o falcão peregrino. Tipo de animal, ave. Onde se encontram? Todos os continentes com exceção da Antártida. Nome científico, Falco peregrinus. O animal mais rápido do mundo é o falcão peregrino, ave de rapina que possui distribuição geográfica em todos os continentes do nosso planeta, com exceção da Antártida. No momento da caça, a ave pode realizar um mergulho no ar e atingir velocidades entre 320 e 390 km por hora, de acordo com o que já conseguiu ser registrado do seu voo. Esta espécie de falcão se alimenta de outras aves e mede entre 34 e 58 cm, podendo pesar de 700 gramas até 1.5 kg. Espero que tenham gostado. Até a próxima!